Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, em gratidão? Pois é, Pepe Moreno acabou fazendo o desabafo em suas redes sociais Onde segundo mesmo, logo após lançar a música, eu quero ser gay e pedir para algumas pessoas Que diziam ser seu amigo, divulgar música, essas pessoas saíram fora E ele acabou falando algumas coisas que vem repercutindo demais Mas antes de me dar o conteúdo, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Rapaziada, eu estou tentando trazer o máximo de vídeo aqui para vocês Eu sei que o YouTube ultimamente não está entregando muitos conteúdos Mas mesmo assim, acho que vocês que me acompanham há bastante tempo Vale a pena estar trazendo vídeos aqui, beleza? Como falei para vocês anteriormente, dessa vez vamos falar de Pepe Moreno Ele acabou fazendo um desabafo, onde vem chamando muita atenção nas redes sociais Algumas pessoas meio que foram ingrato com ele Eis a pergunta O que acontece, rapaziada? Para vocês que não estão entendendo o que está acontecendo Recentemente, Pepe Moreno lançou a música Eu quero é ser gay, música é essa Que querendo ou não, algumas pessoas gostando Ou não, a faixa viralizou Aqui no YouTube ela já soma quase um milhão de visualizações Além do mais, viralizou nas outras redes sociais Somente para vocês terem ideia Eu postei o vídeo de Pepe Moreno cantando essa música lá no meu Instagram E já soma quase três milhões de visualizações Isso não vem o caso agora Porém, algumas pessoas, eu não sei se isso foi o caso Se esquivou de ajudar Pepe Moreno a divulgar a tal música E foi por isso que ele acabou fazendo um desabafo No desabafo de Pepe Moreno, ele não citou nomes de nenhum cantor Porém, algumas pessoas vêm fazendo suposições Mas enfim, rapaziada, Pepe Moreno acabou falando Que ele cantou na festa para algumas pessoas de graça Alguns amigos meio que lá na sua casa e tudo mais E agora, quando ele precisou para divulgar essa música As pessoas saíram fora E vendo isso, Pepe Moreno foi lá e parou de seguir essas pessoas Eu vou mostrar para vocês o desabafo dele Para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto Eu estou deixando de seguir também um bocado de cara também Que falava que era amigo do Pepe Moreno Eu ia lá na casa, cantava para eles Teve um lá do Tocantins, também que eu fiz um show na minha praça de graça Fui pedir para os caras divulgarem o Pepe Moreno Nós somos tudo Ah, eu estou é fora Estou seguindo agora gente nova Posta Pepe Moreno Se eu gostar de ver você no Instagram Eu vou seguir você também, está legal Estou saindo fora um bocado de amizade falsa Tem um bocado de gente falsa Ah, Mariano, só quer ficar na beira da gente só para aproveitar Então, é Situação de vocês também Alguém fica do lado de alguém só para aproveitar a situação Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Pepe Moreno desabafando sobre essa situação Que aconteceu com ele Nós sabemos muito bem que Embora algumas pessoas não gostarem da música Nesse meio musical em si, no meio artístico Existe sim, muita ingratidão Não é porque Pepe Moreno lançou a música Que você era amigo dele antes dessa música Que você vai deixar de ser amigo Até porque, na minha humilde opinião Eu tenho minha opinião formada sobre a música Mas eu acho que esse é o trabalho dele E a música, a música é arte E a arte vale tudo, velho Eu acho assim, que se a maioria não gosta Mas tem gente que gosta, velho Essa música de Pepe Moreno em si Divide muitas opiniões Eu mesmo, particularmente Continuo com aquela linha de raciocínio Que eu falei para vocês Gosto muito de Pepe Moreno Acompanho a carreira dele bastante tempo Sou muito fã dele Já deixei isso claro aqui em alguns vídeos Porém, a música em si Eu não curti muito bem Mas respeito ele Respeito a decisão dele Porque quem acompanha a carreira dele Sabe muito bem Que Pepe Moreno sempre pensou um pouco Fora da curva As temas de música dele Sempre foram um pouco diferentes Vocês viram a música O Segue Atres Aleijados A música um pouco diferente Menino de Rua e tudo mais E eu acredito que nessa música aí Ele pensou dessa mesma forma Mas se você era amigo do cara Se o cara lhe ajudou Antes mesmo dessa música Eu não vejo motivo para se afastar E também eu não vejo motivo também Para você também não ir lá E dar uma ajudinha ao cara Mas enfim E você, o que achou mesmo, hein? Diz aqui embaixo nos comentários Enfim, a baseada Foi o vídeo de hoje Trazendo essas informações Sobre Pepe Moreno Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Senhora e até aqui Eu espero vocês no próximo Abraço e até qualquer momento Eu espero que vocês tenham gostado